Música 15 novos procuradores da Procuradoria Geral do Município tomaram posse nesta terça-feira em cerimônia no Palácio da Cidade Os novos servidores foram aprovados no sétimo concurso para o cargo realizado pelo órgão O prefeito Eduardo Paes encerrou a cerimônia, parabenizando os novos procuradores e destacando a importância do servidor de carreira Nós temos aqui uma cultura muito positiva, talvez pelo fato de termos iniciado o serviço público no Brasil E isso permitiu que a Prefeitura do Rio de Janeiro tivesse carreiras e servidores em um serviço público muito estruturado O grande exemplo disso, eu não tenho dúvida nenhuma, é onde vocês estão entrando hoje, que é a Procuradoria do Município